e olha que tranquilidade beira do rio a sexta-feira o povo tá trabalhando na cidade e eu tá eu e minha família aqui é legal né que tranquilidade que silêncio sobra os pássaros o silêncio das folhas a paineira no outro lado do rio sabe que estão floridas todas floridas essa não dá para chegar muito perto dela né ver se nem consegue filmar outros aí e olha e que tranquilidade o outro para a cidade os randes estão fechados estou na beira do rio tietê jacaré o represamento aqui próximo a Ibitinga olha os passarinhos estão tranquilos olha os passarinhos cantando beleza né gente olha o que é aquilo ali hein é só um animal ali deixa eu aproximar um pouco mais olha capivara tem gente olha o estrume da capivara e foi da noite hein ela passou aqui a noite estamos dez horas da manhã quase onze horas com certeza ela passou por aqui tem umas visitas aqui tem umas visitas aqui tem umas visitas aqui talvez não seja dessa noite tem também dessa noite ela faz sua ronda por aqui olha olha ali gente que animal que é aquilo capivara opa vamos ver o que que é isso chegar mais próximo o que será gente tem um rabo lá comprido para ser um tipo de jacaré que está no outro lado eu não posso me aproximar muito olha o rabo rabo grosso hein deixa eu conseguir dar outro foco aqui 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 ó esse foi o jacaré dos grande hein olha lá olha o corpo dele olha 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 veja pessoal está perto do barco ali está no nosso vizinho da frente não é pequeno não o animal hein o que vocês acham que é fala aí vocês acham que é hein gente o animal é grande hein você quer jacaré tatua não tem rabo vocês acham que é deixa eu chegar mais perto ó ó estou com medo de ir lá hein estou sozinho aqui esse animal é grande hein vamos ver vamos ver vou chamar alguém para me ajudar aqui espera aí aí gente ó o cara corajoso chega perto ó olha o animal aqui grande hein olha o rabo entendeu a noite assusta até né aí ó uma folha do coqueiro acho que é uma folha do coqueiro beleza desculpa a brincadeira gente mas é a noite é que assusta hein beleza coisa do sol já acompanhando a natureza sempre próximo da natureza fica com Deus um abraço gente tudo de bom ab sports o o o o o o o Obrigado.